A prova atrai a atenção de muita gente. Próximo aos mangueiros, criadores ou tecnistas, médicos veterinários e pesquisadores não cansam de admirar as características desses tourinhos canchim. Os animais vieram de 22 fazendas, localizadas nos estados de Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas e São Paulo. A maioria chegou com um peso médio de 230 quilos. Esses lotes aí fizeram parte da primeira prova em Campo Grande, que começou em abril e terminou no início de outubro. Esse touro que nós vemos aqui foi o terceiro colocado da prova canchim. Ele obteve nota 5,7 na parte morfológica. A nota máxima chega a 6. Esse tourinho é aquele que o pesquisador Roberto Augusto Torre Júnior, do Geneplus, Programa de Melhoramento Genético da Embrapa, nos mostrou em julho deste ano. Embora ainda muito novo, o animal já se destacava. Agora ele exibe todo o rendimento de carcaça e a musculosidade que ganhou em pouco mais de três meses. No decorrer da prova, a gente identificava alguns animais que se destacavam. O importante é que ao longo desse processo, esse animal comprovou que ele realmente tem um excelente ganho de peso. Ele permaneceu manifestando aquelas características morfológicas, bem corrigidas, bem acertadas, auxiliando aí depois a gente, ao criador de canchim, a aumentar a taxa de aproveitamento dos animais para registro, né? Um animal que tem uma beleza racial acentuada e outras características funcionais que a gente já destacava como uma correção de umbigo, como um pelo muito assentado. Já esse aí é o melhor avaliado na prova do canchim. Coincidentemente, ele e o melhor colocado na prova do MA descilam juntos pelo mangueiro. Os dois vencedores formam realmente uma bela dupla. Outro tourinho que chama atenção pela musculatura é o segundo colocado do canchim. Os animais melhores ranqueados na prova são considerados excepcionais e serão utilizados como reprodutores e melhoradores da raça. A nossa felicidade é que com a prova dessa magnitude, desse número de animais, a hora que você olha lá só na pontinha, nos animais, no primeiro, segundo e terceiro animais, a gente conseguiu encontrar animais realmente muito bons em quase tudo. Na prova MA, o pecuarista Rafael de Freitas, da Fazenda dos Ipês e Aparecida do Tabuado, região leste do estado, fez barba, cabelo e bigode. Além de ter obtido o primeiro lugar, ele também faturou o segundo e o terceiro. Para melhorar o plantel, ele visitou criatórios nos Estados Unidos e investiu em genética. Importamos sêmen de charolês específicos para corrigir os problemas que a gente vê na raça canchim, nas melhorias que a gente pode alcançar, menos do que problemas, questão de pelagem, questão de mucosas e outras habilidades maternas, etc. De maneira que, já no primeiro ano, a gente ter conseguido uma melhoria tão extraordinária, não só eu, mas todos os que apresentaram todos os MA aqui, me deixa extremamente feliz. Existem três modalidades desta prova à disposição dos criadores. Confinamento, apasto e para animais de dupla aptidão. Aqui em Campo Grande, nesses currais, está acontecendo a prova de confinamento, que reúne mais de duzentos e oitenta garrotes com idade média de oito meses. A segunda prova foi iniciada em julho e só será encerrada em dezembro. Os tourinhos passam por mais duas pesagens e avaliações, que são importantes sob o ponto de vista comercial. Enquanto acompanham a pesagem dos animais, os criadores e admiradores do canxim aproveitam para trocar informações sobre a raça. Os lotes são avaliados pelo ganho de peso diário, área do olho de lombo, espessura de gordura e conformação frigorífica. São mais de cento e cinquenta dias em teste. O que a gente tem aqui hoje é uma amostra do que tem de melhor na raça canxim. Nós temos participantes dessas duas provas, 20 fazendas, 20 criatórios do Brasil inteiro mandando seus melhores animais para essa prova de ganho de peso. Então o que a gente espera que saia de cabeceira dessa prova são animais que realmente podem ser usados na cabeceira do canxim, para fazer a cabeceira do canxim e não menos importante também como cruzador, também no cruzamento industrial através da disseminação, que animais que certamente darão resultado fantástico na produção de bezerros comerciais, produção de bezerros meio sangue. Para o diretor técnico da ABCCAM, Associação Brasileira de Criadores de Canxim, Denis Serreira Ribeiro, essa avaliação técnica é importante para melhorar a raça e gerar touros para atender a demanda crescente do mercado. Esse trabalho de identificação dos melhores indivíduos desta geração, ele está sendo muito bem feito. Isso tem uma grande utilidade para a raça porque daqui sairão os reprodutores que irão trabalhar na raça nos próximos anos, produzindo animais de qualidade superior. A raça fica muito reforçada em seus alicerces técnicos com a realização de uma prova dessa natureza, o que vai facilitar o trabalho futuro de divulgação e disseminação do uso do touro canxim para a produção de bezerros de corte. Agora que os vencedores da prova foram conhecidos, é hora da entrega dos certificados aos criadores. 6109 da IP, terceiro colocado 6139 da IP, segundo colocado 6108 da IP e o primeiro colocado o animal OMA 6116 da IP. O português Antônio Adelino Fernandes representou o filho Luiz Carlos Dias Fernandes, da fazenda Santa Rita em Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, ao receber o certificado como vencedor da prova do canxim em Campo Grande. Para o diretor de núcleo da ABCCAM, a prova serve para testar a qualidade do trabalho que está sendo desenvolvido pelos criadores. Mas é muito gratificante para a gente, que faz parte da diretoria, ver uma prova dessa com a qualidade que foi, com o número de criadores que tiveram participantes, agora na segunda etapa mesmo nós estamos com 23 participantes do Brasil inteiro, então isso é muito bom para a gente, muito bom para a raça, o pessoal vê que a raça está crescendo, que a raça tem potencial, isso é muito gratificante para a gente.